Em serviços de alimentação, é ou não é permitido o uso de barbas? Você já se deparou com essa dúvida, com esse questionamento, principalmente vindo dos manipuladores de alimentos? O que as mídias têm sugerido em relação a esse assunto? Essa é a nossa série manipuladores de alimentos, onde nós falamos desse profissional tão importante para os processos de manipulação e de consultoria. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários. E, claro, fica comigo nesse vídeo. Após o surgimento dos inúmeros programas de culinária e de gastronomia na televisão, essa dúvida se tornou cada vez mais frequente. E aí, pode ou não pode usar barba dentro de uma cozinha? Afinal, aquele chefe renomado daquele programa usa barba. Aquele chefe super conhecido daquele restaurante super famoso também usa barba. E aí, eu, manipulador, posso ou não posso usar barba dentro da cozinha? Realmente, isso é uma verdade. Nós temos cada vez mais visto programas de televisão, competições culinárias, com a presença de chefes e participantes da competição que usam barba. E isso tem feito essa pergunta do uso de barba vir à tona e até mesmo se tornar polêmica. Polêmica. Certo? E por quê? Os manipuladores são muito influenciados pelas mídias. Eles têm pouco conhecimento, né? Muitos deles não conhecem legislação. Então, o que eles veem na TV, para eles, é uma verdade. E aí, chega um RT, chega um consultor falando que não pode usar barba, sendo que aquele chefe que ele tanto gosta, usa, ele vai questionar sim. E esse tem sido, sim, um questionamento bem frequente, tá? Muitos consultores que eu conheço, até mesmo eu e meus processos, já me deparei com esse questionamento baseado nos programas de televisão, tá? Como que a gente deve se comportar? Qual que deve ser a nossa postura em relação a isso? Infelizmente, a gente não vai conseguir combater, né, sozinhos os programas de televisão. Nós precisaríamos muito que a vigilância sanitária fizesse esse papel e exigisse isso, né, dentro desses programas, para que o colaborador pudesse visualizar isso, né, na prática e seria muito mais fácil essa aceitação. Como isso não é possível ser feito por nós, né, existe algo muito maior do que nós, muito superior a nós, precisa cuidar de se preocupar com isso. No nosso dia a dia, o que nos cabe é dizer o que a legislação exige, tá? A nossa RDC 216, ela proíbe o uso de barba. E quando a gente interpreta essa legislação, a gente tem que interpretar que barba é o conjunto barba e bigode, tá? Muita gente fala assim, ah, proíbe a barba, mas pode o bigode. Mas o conceito é o mesmo pra barba e pro bigode, então, são os dois. A CVS 5 de 2013, ela já cita barba e bigode, ela já é um pouco mais específica, tá? Mas a gente precisa trazer esse conhecimento, essa informação e essa exigência pro manipulador, sim. Ele precisa entender que não é uma exigência do consultor ou do RT ou da empresa, mas existe uma legislação. Assim como uma legislação de trânsito, né, Então, ele tem que entender que existe uma legislação pra cozinha também que exige, né, que não se tenha barbas. Os meninos não podem usar barbas na cozinha, tá? E por dois motivos. Não somente porque o pelo da barba pode cair, tá? Porque uma barba bem aparadinha não vai ter pelo pra cair. Então, ele tem que entender que a barba é proibida em dois sentidos. Pra evitar realmente que o pelo caia, né, porque tem pessoas que tem barbas muito longas e aí, sim, o pelo pode cair. Mas até pra barbas mais curtas, onde é mais difícil de cair, por questão da higiene pessoal, né? Um rosto com barba é um rosto mais difícil de se higienizar, né? Um rosto sem barba já tem os micro-organismos que são naturais da pele. Quando a gente tem a barba no rosto, a gente tem a concentração de mais micro-organismos nessa região, tá? E é uma região mais difícil de higienizar por conta dos pelos, tá? E também, num ambiente quente, essa barba, essa região, né, do rosto com a barba transfira mais do que o resto do rosto. Então, o crescimento microbiano nessa região é ainda maior. Então, quando a gente fala de minimização de risco de contaminação, a barba entra aqui nesse quesito. Por quê? Quando eu tiro a barba, eu tô minimizando, né, o crescimento de micro-organismos contaminantes nessa região. O ser humano tem o ato de se tocar muito. Toca o rosto, toca o nariz, coça o rosto. E ele, com certeza, vai tocar a sua barba. E ele não vai ficar higienizando a mão toda vez que tocar a barba. Então, aí que é um cuidado, realmente, pra minimizar a contaminação dos alimentos. O colaborador, ele, por si só, já é um veículo de contaminação. Então, se a gente tá trabalhando com minimização, eliminar a barba, eliminar adornos, né, ter o controle da higiene pessoal, a lavagem de mãos, o uso correto dos uniformes, tudo isso contribui pra minimizar chances, riscos de contaminação dos alimentos, certo? Então, realmente, não pode barba. Independente do que a TV mostra, do que a TV apresenta, na verdade, né, na realidade de uma cozinha de verdade, e não num show de televisão, a barba não pode, certo? É o nosso papel orientar, capacitar, direcionar, pra que isso seja uma verdade nas cozinhas. Temos muito trabalho a fazer, então, que estejamos aí, né, cientes do nosso papel pra segurança dos alimentos, certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho pra receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você. E, é claro, eu te espero no próximo vídeo. Até lá!